Eu creio que incoerência há quando, por exemplo, se diz que é possível apoiar um governo na Madeira, que é um governo que tem, em 48 anos, o governo madeirense de descaso com o ambiente, de desordenamento do território e de maus tratos a animais também, porque na Madeira não há touradas, mas depois na Madeira houve massacres da cabra das desertas, tanto na Deserta Grande como no Bugio, a tiro e com veneiros dos ratos, e esse é um governo que depois se vai apoiar, embora não se tenha dito durante a campanha eleitoral que se ia apoiar esse governo do PSD, e aí, de facto, aí... É uma traição dos eleitores? Não, eu acho que os partidos devem dizer claramente ao que vem, e o livro, em relação a estas eleições de 10 de março, como já no passado, diz exatamente ao que vem, que é se houver uma maioria de progresso e de ecologia à esquerda, somos parte da solução, se não somos parte da oposição, que também é muito importante. De facto, na Madeira, o que nós dissemos sempre é que seríamos oposição ao jardinismo, jardinismo com Albuquerque não deixou de ser jardinismo, e albuquerquismo sem Albuquerque não deixa de ser o mesmo poderio do PSD na Madeira, onde a cooptação entre interesses privados e a maneira como eles capturam o interesse público é flagrante, toda a gente conhece a Madeira, toda a gente que fala com os madeirenses a conhece, e não pode ter a cobertura de um partido de progresso e da ecologia.